Noite de reinauguração da Congregação Nova Jerusalém, estamos em Campinápolis. Neuel, da verdade, estamos muito alegres com essa programação. Deus nos deu a oportunidade de estar à frente dessa obra, foi um desafio pra mim. E como todo servo de Deus, eu aceitei o desafio. E com a graça de Deus, buscando a direção, a estratégia do Senhor, Deus tem nos dado a grande vitória. E como, irmão Neuel, tudo que a gente marca, chega o dia. Hoje, a prova e o Senhor, chega o dia desta grande festividade, da reinauguração desta Congregação Nova Jerusalém. Tudo isso foi Deus que proporcionou a nós. É uma noite festiva, esperada, em que todos nós almejamos. Estamos felizes pelo trabalho que o pastor Vitor tem feito aqui no setor São Geraldo, que é a Congregação Nova Jerusalém. É uma congregação ligada ao nosso campo, Campo de Campinápolis. Estamos felizes mesmo com o trabalho dos irmãos, o trabalho prestado, um trabalho brilhante pra glória do Senhor Jesus. É uma grande honra estar aqui prestigiando, como eu disse, no meio de companheiros. Vitão, eu chamo assim o pastor Vitor, um amigo de infância, há mais de 25 anos. Temos uma amizade, uma amizade longa, uma amizade sincera. Ele esteve fora, mas retornou à casa. Então, é uma grande honra, uma grande alegria estar com a minha família aqui, prestigiando esse momento, momento ímpar na vida dele. E desejar a ele sucesso nesse empreitado. Deus colocou isso na vida dele. Tenho certeza que ele conduzirá com muita glória. Uma noite mais do que especial. A reinauguração desse templo ficou muito bonita e muito especial. Por estar à frente dele, dessa obra, um amigo, um companheiro, um irmão. Pode dizer até quase que pai. Eu vivi alguns momentos difíceis aqui. O pastor Vitor, nós constituímos um laço de amizade fraterna. Então, amigo. E essa multidão estava aí adorando a Deus, né? E a gente vem, a gente é recebido como não merecemos. Então, foi muito especial. Neil Wellington para o programa Última Trombeta e programa Loxavantina.